Amassei o supe da Laude. Virei ele do avesso. Mano, eu fiz caco. Ah, trollei, velho. Foda-se essa merda aqui. Coloco no LOL, eu vou embora. Agora você me vê? Agora não vê mais. Tchau, tchau. Boa. Mamma minha caceta, porra. Mamma ela inteira. Toma, porra. O cara é pica, filho. Mano bem me caçando. Ah, esse vídeo aqui, esse jogo aqui tem que ir pro YouTube, velho. Puta que pariu, mano. Eu sou muito bom, mano. Amassei o Sup da Loud. Virei ele do avesso. Não, não. Não, não. Tá bom, tá bom. Ótimo. É, morri. Porra, Diana me matou. E ele morreu. Rapaz de dar merda esse guinho aqui ainda. Ah, não, velho. Olha pra onde o cara tá correndo, velho. É, morri. É, morri. Mano, o cara que é true perder, né, velho? Esse filho da puta aí do caralho. Ah, mano, olha o que eu faço com o game, velho. Por que eu botei outro cara simplesmente enfiando o jogo no cu? Mano, eu tô chutado, velho. Chutei, tela azul. Mano, eu tô muito puto, velho. Eu tô muito puto, mano. Acabou o vídeo. GG. Ha, 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 velho. Por que, por que, velho? Por que, mano? Eu nem tô valendo o Gord. O Pemicas, velho. Ficou fidado, velho. Não, velho. Não tem, velho. Oh, ok. E morri Uma bala Uma bala Bom, o jogo é jogado, senhoras e senhores. O jogo é jogado. O Ferdas tá sem summoner. O Laudiceus tá um 10, mano. Que pico agora que eu vi, mano. Move o John, mano. Move o John sendo feito, mano. Ih, morri igual um pão. Nossa, o primo deu TP ali também. Não joguei mal, ziquei. F vídeo. Caralho, que foda, mano. A vida. A vida, às vezes, ela machuca. Agora eu comecei a pipocar. Legal. Se eu matar o Celso mais sete vezes, já dá pra chamar de MF Garcia, né? MF Garcia na Laudice. Joguei mal. É, comecei a trollar por motivo nenhum mesmo. Boa. Dinzão, me carrega. Boa, Dinzão. É isso. Me carrega. Maravilha. Maravilha. Me carrega. Tô gostando de me carregar que eu tô precisando, velho. Aqui, já tô até piscando aqui. Olha o sol, Alessinho. Bateu a cabeça, hein? Lembrou como joga logo. O que eu tô fazendo é matar Kraken pro Chaco? É, porque é a build que eu inventei, amigão. Só que amanhã vai entrar um pet novo que vai nerfar o mata Kraken, né? E aí eu não sei mais o que eu vou fazer. Só que eu volte a fazer letalidade, né? Já que vão dar um leve buff na letalidade. Estou com você! Estou com você! Boa, maravilha. Isso. Pode comemorar. E é o troco. Hum, quase que eu me mato, hein? Na trave. Beleza. Ai, ai, ai. Fui, fui. Nossa, o cara veio militar ali. É, Laodiceus. Deu com você não, primo. 3-3 e tal osso. De um momento aí, rapaziada. O pior é que, mano, os caras defendem ainda, né, velho? Boa, porra. Boa, porra. Isso vai ser divertido. Morri, matei. Matei, morri. Não, 3-14. Laodiceus e MF Garcia, né? Quase encontrei o MF Garcia e ainda tutei uma lenda. E o Juzinho também, pô. O Juzinho é pro player. Não sei que time ele tá jogando. É isso aí, mano. Maravilha. Ah, eu gostei desse jogo. Esse jogo foi maneirinho, velho. Olha a Lilia como vai. Toda feliz da vida. Olha lá. Maravilha. E aí, rapaziada? 3-14. A dúvida é, vai pro Tiltando as Lendas ou vai em busca do MF Garcia, velho? Quem é a cena é o Cels, o suporte da Laodice. E aí, velho? Eu não sei aonde a gente vai botar esse VOD aí, hein, mano? Não sei, velho. Sinceramente, tô perdido.